Olha a pegada! O sinal de um show faz o César Mário Fernandes! Se eu lá tocando, eu erro me ligando pra errar de novo Seu aperto verde, o coração tá no vermelho, é sofrer em dor Mas como é que não é, se teu beijo é mais gostoso que o pandeiro da terra Se na cama você faz a mão, você aperta a mão, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro, você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos, se é você quem chamo, sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro, você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos, se é você quem chamo, sou eu que vou correndo Se eu lá tocando, eu erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto verde, o coração tá no vermelho, é sofrer em dor Mas como é que não é, se teu beijo é mais gostoso que o pandeiro da terra Você não vale a gasolina do meu carro, você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos, se é você quem chamo, sou eu que vou correndo Não sei quem vale menos, se é você quem chamo, sou eu que vou correndo Não sei quem chamo, sou eu que vou correndo A forma feia que você me respondia, parecia um sinal Eu vou me dar má, eu vou me dar má É que ela tem aquela sacadinha com a sozinha de pé E é diferente, é da diferente De todas as bocas, o sul é outro nível Era pra bloquear, eu liguei, era pra te rodear, eu amei Era pra ser ruim, mas se você gostou, sou eu caí Era pra ser gostou, sou eu caí E se tiver eu vou atrás de mim E olha a pisadinha, mas eu sou de tu, vaqueiro A forma feia que você me respondia, parecia um sinal Eu vou me dar má, eu vou me dar má É que ela tem aquela sacadinha com a sozinha de pé Você é diferente, é da diferente E todas as bocas, o sul é outro nível Eu dei em outra cama, o pé de sorrir Era pra bloquear, eu liguei, era pra te rodear, eu amei Era pra ser ruim, mas se você gostou, sou eu caí Era pra bloquear, eu liguei, era pra que eu amei Era pra ser ruim, mas se você gostou, sou eu caí E se quiser eu vou atrás de mim Me chama na pegada que eu vi 4 horas da manhã e ela tá na rua Sei que o meu amor ainda está aí Confesso que tô mal e a culpa é sua Oh, quem me deixou, ainda estou aqui Vou beber pra esquecer de ti Hospital de corno é um bar Cachaça é um remédio pra desabafar E o garçom é o doutor E faz um coração novo que sai o dor Hospital de corno é um bar Cachaça é um remédio pra desabafar E o garçom é o doutor E faz um coração novo que sai o dor E esse aí robô Você é esse pisadinho de luxo 4 horas da manhã e ela tá na rua Sei que o meu amor ainda está aí Confesso que eu tô mal e a culpa é sua Oh, quem me deixou, ainda estou aqui Vou beber pra esquecer de ti Pior citação é um bar Cachaça é um remédio pra desabafar E o garçom é o doutor E faz um coração novo que sai o dor Pior citação é um bar Cachaça é um remédio pra desabafar E o garçom é o doutor E faz um coração novo que sai o dor E esse aí robô Olha, pega ela pra dançante aí, ó Oi Hoje tem forró na praia Tem forró na praia Tem paredão ligado e mulher gostosa demais Vem, 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 vem manzarda E faredão ligado e mulher gostosa demais E hoje tem forró na praia, e tem forró na praia Tem paredão ligado e mulher gostosa Hoje tem forró na praia, e tem forró na praia Tem paredão ligado e mulher gostosa demais Tem paredão ligado e mulher gostosa demais Vem, 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 a, 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 quem não quer Tem paredão ligado e mulher é um guichinho E hoje tem forró na praia, e tem forró na praia E se forró na paz, me pareço ligar o dinheirinho de mulher Quando a saudade dela aperta o rei de mim ando E o desesperado aperto o perfeito rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me abandonou Me desprezou, se arrependeu e quer voltar E se forró na paz, me pareço ligar o dinheirinho de mulher Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Liga o mal, matei ela em si, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o rei de mim ando E o desesperado aperto o perfeito rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me abandonou Me desprezou, se arrependeu e quer voltar E se forró na paz, me pareço ligar o dinheirinho de mulher Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga o mal, matei ela em si, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Vai, vai Vai na pega desse menino E vem dançar o meu piseiro, vem dançar o meu forró Vem negada, quero ver levantar E vem dançar o meu piseiro, vem dançar o meu forró Vem negada, quero ver levantar O paredão já tá tocando e a galera balançando O paredão já tá tocando e a galera balançando Só na caixa e o DJ já tá tocando O DJ já tá tocando, o DJ já tá tocando A galera balançando e o poeirão já ronda E vem dançar o meu piseiro, vem dançar o meu forró Vem negada, quero ver levantar E vem dançar o meu piseiro, vem dançar o meu forró Vem negada, quero ver levantar O paredão já tá tocando e a galera balançando Só na caixa e o DJ já tá tocando O paredão já tá tocando e a galera balançando Só na caixa e o DJ já tá tocando O paredão já tá tocando e a galera balançando Põe a gado já tá tocando, vai dançar o meu forró Hoje eu tô aqui, vamo lá Alancesa e o DJ já tá tocando e a galera balançando O paredão já tá tocando e o meu forró Isso é um pegado de Roqueiro Isso é pecado 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 de Roqueiro Sei que te deixei confuso, se não tá maluco, não pode acreditar Não quero inventar desculpas, como minha dor, deixa eu te falar A gente tá em tempo de se divertir, de sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor falar por aqui, mas a vontade é só de te amar Será que dá certo ficar se desapegado mesmo, provando outro beijo, dá pra conselhar No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Será que dá certo ficar se desapegado mesmo, provando outro beijo, dá pra conselhar No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Sei que te deixei confuso, se não tá maluco, não pode acreditar Não quero inventar desculpas, como minha dor, não pode acreditar A gente tá em tempo de se divertir, de sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor falar por aqui, mas a vontade é só de te amar Será que dá certo ficar se desapegado mesmo, provando outro beijo, dá pra conselhar No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Será que dá certo ficar se desapegado mesmo, provando outro beijo, dá pra conselhar No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Essa é mais uma apaixonada Quem ama dá valor, pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante, se arrombando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Quem ama dá valor, pensa no que faz Quem ama dá valor, pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante, se arrombando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes Que linda música maravilhosa E vem mais sucesso galera Vou te pegar de jeito, eu vou mostrar como é que é Vou te pegar de jeito, do jeito que você quer Vou te pegar de jeito, do jeito que você quer Vou te pegar do ar, vou te pegar do ar Vou fazer daquele jeito, do jeito que te dá prazer Vou te pegar de lado, vou te pegar do ar Vou te pegar do jeito que vai Turim, 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 turim Vou te pegar de jeito, do jeito que te dá prazer Turim, 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 turim Vou te pegar de jeito e você vai enlouquecer Turim, 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 turim Tchau! Vou te pegar de jeito, do jeito que você quer Vou te pegar de jeito e vou mostrar como é que é Vou te pegar de jeito, do jeito que você quer Vou te pegar de jeito, pra mostrar como é que é Vou te pegar de quadro, vou te pegar de rato Vou te pegar de jeito, do jeito que tá prazer Vou te pegar levado, vou te pegar levado Vou fazer daquele jeito, o jeito que te dá fazer Duri, 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 duri Vou fazer daquele jeito e você vai enlouquecer Duri, 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 duri Vou pegar daquele jeito, o jeito que te vai Você pega levado a danção, tipo Hoje é dia de barra, dia de piseiro É fim de semana, dia do escondeiro Hoje é dia de barra, dia de piseiro É fim de semana, dia do escondeiro Batinha na mão, paredão tocando As mina dançando A mocha no forró, com um suco de forró Pra quem dançar melhor, a festa tá animada Eu não quero ficar, vai! Olha que treme, que treme, que treme, que treme Olha que quebra, que quebra, que quebra, que quebra Olha que que treme, que treme, que treme, que treme Olha que quebra, que quebra, que quebra Sacola aí, menino! Chama de forró! E hoje é dia de barra, dia de piseiro É fim de semana, dia do escondeiro Hoje é dia de barra, dia de piseiro É fim de semana, dia do escondeiro Batinha na mão, paredão tocando As mina dançando A mocha no forró, com um suco de forró Pra quem dançar melhor, a festa tá animada Eu não quero ficar Vai, vai, vai! Chama! Para mim É amor demais, eu guardo pra você Gente, o povo reclama mais É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Eu sou maduro, vivo cornazão Tem amor sincero, fez em duas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Eu sou maduro, vivo cornazão Mas tem amor sincero, fez em duas mãos Para mim você é uma zinca de dodata Apesar da fofidade, sabe o que quer Eu recondo todos, todo mundo nosso amor Você não me abandona conosco, minha mulher Posso não ser delicado, desculpa o meu fim As minhão só tem caros, mas é tudo feio É amor demais, eu guardo pra você Gente, o povo reclama mais É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Eu sou maduro, vivo cornazão Tem amor sincero, fez em duas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Eu sou maduro, vivo cornazão Mas tem amor sincero, fez em duas mãos Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Outro por casal de um dente, de uma desgramada E o que já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que eu não queria mais Eu ia ser fiel A minha mulher recebeu fotos e vídeos do amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Olha a pesadinha do meu dois Acabei de ser expulso da minha própria casa O pior que eu tava errado, tive que aceitar O pior que eu tava errado, tive que aceitar E destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, a barriga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, a barriga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Tô vendo o torno na alta, tem boa escada na tábua Não tem argumento em vento, conta minha saca Avião acabou de posar, tá vendo as gatas Hoje é a festinha na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco não, deixa eu te contar como é que vai Tô fazendeiro, aqui nós contamos logo o que Não é com cabeça de dois, tô fazendeiro Aqui nós contamos logo o que vai Tô fazendeiro E quando eu tô na cana do chão, já nasceu mais um dez mil É fácil, igual a estrela no céu É contar o meu caminho, é fácil É, então conta a estrela no céu É contar o meu caminho Porta de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na porta, tô vendo o torno na alta Não tem momento que, não conta minha saca Avião acabou de posar, tá vendo as gatas Hoje é a festinha na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco não, deixa eu te contar como é que vai Tô fazendeiro Aqui nós contamos logo o que vai É, então conta a estrela no céu 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 E é contar o meu caminho, é fácil Simbora! E vem da sacola com o nome Isso daqui é show E não tem coisa melhor Que forrão no interior E vem da sacola com o nome Que forrão no interior E eu vou cantar com uma morena E tá lá, vem pra casa E tá certo, é desanimado Mas a galera dança O tempo tá te levando Mas só tem calde espetinho Com mim mulher se pegando Está na rosa, é assim E vem da sacola com o nome Que forrão no interior E não tem coisa melhor Que forrão no interior E vem da sacola com o nome Que forrão no interior Que forrão no interior E vem da sacola com o nome E vem da sacola com o nome Isso daqui é show E não tem coisa melhor Que forrão no interior E vem da sacola com o nome